Olá, gurias e gurises, tudo bem? A ForBuild, ou ForBuild, entrou em contato comigo perguntando se poderia me enviar dois produtinhos pra eu usar e aí consequentemente fazer o vídeo, se eu achasse conveniente. Então eu fiquei muito feliz, porque há um tempo atrás eu tentei comprar alguns produtos da marca, só que aí não rolou, não consegui comprar porque eu gostaria mesmo de testar e trazer aqui pro canal. Então eles me enviaram dois produtos e um deles eu vou falar aqui no vídeo. É o kit pós-química da linha Penetrite, ou Penetrate, é chique demais, né? A linha é composta pelo shampoo, pelo condicionador e pela máscara. O shampoo e condicionador é de uso diário, a máscara é o tratamento semanal. É a quinta vez já que eu uso o kit, hoje pela manhã eu usei e aí eu gravei um pouquinho pra eu compartilhar aqui no vídeo. O shampoo, ele tem aquela ação reconstrutora pro fio e também começa a reparar a elasticidade do fio. E confesso que quando eu senti a textura do shampoo, eu achei que não iria limpar mesmo o meu cabelo porque o meu cabelo é super oleoso, né? E tal. E o shampoo, ele tem uma textura bem assim, densa, quase que é muito cremosa mesmo. Mas aí deu super certo, eu sempre lavo duas vezes o meu cabelo com shampoo e aí fica tudo beleza. E aí retirei bem o shampoo do cabelo e passei para o condicionador, que também tem ação de reconstrução, né? De reparar a elasticidade. E sim, gente, o condicionador deve ser usado depois do shampoo e antes da máscara. E também tem uma textura, é como se fosse uma máscara de hidratação, muito boa. E aí vem a máscara, né? A máscara tem uma ação de, além da reconstrução, também de hidratação profunda. E tem uma textura, gente, uma textura muito gostosa. É, sei lá, parece um soft creme, assim, um gel creme, muito boa mesmo. E relembrando, né? O condicionador deve ser usado antes da máscara, sem problemas, porque ele ainda vai deixar espaço na fibra capilar para a máscara vir e fazer o trabalho dela. Então, depois que eu retirei o condicionador do cabelo, comecei a enluvar, mexa por mexa, né? Com a máscara, de boa, como eu sempre faço. E dei uma pausa aí de 10 minutos. Aqui na embalagem da máscara, diz que pode deixar uma pausa entre 3 e 5 minutos, mas eu sempre deixo um pouco mais e aí tudo certo. As outras vezes que eu usei o kit, eu deixei meu cabelo secar ao natural. Mas aí hoje, para fazer o vídeo, eu finalizei com o secador. Porque muita gente pede para eu usar o secador. As pessoas sabem que eu não gosto, eu não sou muito amiga do secador, não. Mas aí, para fazer o vídeo, eu finalizei. Gente, o resultado é maravilhoso. Super repara o fio, deixa um aspecto de fio selado, sabe? E aí o kit, né, gente, como eu falei, é pós-química. Então, a pessoa que passou por processos químicos, botox capilar, escova progressiva, sei lá, coloração, pode sim, pode e deve, né, tratar os cabelos com o kit, porque realmente vai recuperar o fio. As pontas dos cabelos, gente, fica maravilhosa. Não sei se vocês conseguem ver por causa da minha iluminação, mas fica muito bom mesmo. Fica um aspecto de cabelo alinhado, sabe? De cabelo no lugar. O kit é maravilhoso mesmo, cuida muito do cabelo, trata o fio. Só que uma das coisas que eu amei na empresa é que nas embalagens ali vem dizendo que a empresa, ela não usa ingredientes de empresas que realizam testes em animais. Isso eu achei maravilhoso, eu fiquei super contente. Então, como eu falei para vocês, a 4Build me enviou, né, esse kit e eu super amei, já deixo aqui o meu agradecimento. Só que, com certeza, quando esse aqui acabar, eu vou comprar, porque vocês sabem que eu estou para trocar a cor do cabelo, né? Estou nesse processo aí de deixar o tonalizante preto sair por si só. E aí eu vou trocar a cor do meu cabelo e eu vou precisar muito, muito da reparação que esse kit aqui proporciona para os fios. Outra coisa que eu gostei muito é o aspecto de raiz limpa que o kit deixa no meu cabelo. Vocês sabem que meu cabelo é mega oleoso, né? E aí, quando eu encontro um produto que deixa ele com aquele aspecto limpo, sabe? Com aquele aspecto solto na parte, principalmente aqui em cima, eu fico fascinada pelo produto porque é difícil encontrar produtos que seguram a oleosidade do fio. E o kit segurou para valer. Hoje eu lavei, né, como eu falei para vocês, e daqui a três dias o meu cabelo vai estar assim. Então, gente, é maravilhoso. Para mim está valendo super a pena. Então, eu vou ficando por aqui. E eu deixo a dica aí, né, de mais um produtinho para cabelo. E eu espero que as pessoas testem e que as pessoas gostem e também comentem aqui. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado alguém porque eu recebo muitos e-mails pedindo dica de produtos pós-química para realmente tratar o cabelo, né? Produtos que realmente cuidam da fibra capilar depois daquele processo químico que a gente sabe que dá uma danificada legal nos fios. Para quem tem interesse de comprar, eu vou deixar as informações aqui no box de informação, aqui abaixo desse vídeo. E a pessoa que usou já esse kit, deixa nos comentários aqui o que achou. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.